A Carta Esquisita Por causa dele, os encontrei com tanta facilidade nas cidades. A Carta diz que você precisa viajar para Winchester, visitar a Casa do Senhor e procurar um Homem de Branco. E recitar o trecho Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes, está a sabedoria. Está bem. Vou falar com a Randvi, ver se consigo um panorama disso tudo. O Hytam recebeu uma mensagem de Winchester, de uma pessoa assinando como o pobre soldado de Cristo. Seu aliado oculto. Muito interessante. Mais alvos, suponho. Sim. O que você acha? Será que é uma armadilha? Como fortaleza saxã no oeste, Winchester não vai receber você muito bem. Mas nada que você não consiga resolver. Se for, chegue discretamente. Vou partir para Winchester. A Carta me pediu para encontrar um Homem de Branco em uma Casa de Deus. E então recitar essa frase. Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes, está a sabedoria. Uma passagem do Livro Sagrado deles, acho. Interessante. Vá com cuidado. Deve ser a casa do seu Deus tímido. Construíram uma faustosa moradia para ele. Um danês pisa no calçamento da Casa de Deus. Em busca da redenção de Cristo, espero. Seu Cristo pode esperar a vez. É você quem eu vim ver. É mesmo. Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes, está a sabedoria. Você conhece essas palavras e sabe por que as falei. Sim. Mas ainda não estou satisfeito que você é a pessoa para a tarefa pela frente. Como Jesus disse a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recite as façanhas de Cristo em ordem. Só assim você irá até meu Senhor. Não tenho nada para você agora, mas vou voltar. Até mesmo os poderosos caem. E o servo de Deus, o Bispo Eil, O Deus deles lhes traz luz, como Baldur. Luz tão radiante quanto o Sol do Verão. Ele ressurgiu dos mortos. Belo truque, não é fácil de fazer. Ele se banhou no rio. Então um banho gentil os aproxima do seu Deus. Recite as façanhas de Cristo em ordem. Deus respirou sobre a água, e no rio Jordão, Ele foi purificado de todos os pecados. Seu batismo. Na montanha, Seu rosto brilhou, e então se tornou luz. Sua transfiguração. As mulheres chegaram com oferendas, mas não o acharam quando olharam entre os mortos. Sua ressurreição. E Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir nunca caminhará em trevas. Bem colocado. Acabaram os enigmas? Não cabe a mim decidir, pois não sou eu quem chamou você. Se me seguir, levarei você até Ele. Resolvi seu enigma. Agora só recebo o silêncio? Quem devo encontrar? Shhh. Até um tolo, quando fica calado, é considerado sábio. E homens são conhecidos pelo seu discurso. E estúpidos pelo seu silêncio. Silêncio. Sua tagareli se ofende a Deus. Chegamos. Que Cristo, cujo terror assusta as multidões desleais, faça comigo um pacto forte. A lição de Deus foi elucidativa. Aprendi que meus deuses e o seu inspiram histórias igualmente lúdicas. Me fazem chorar de rir. Resposta enfadonha. Mas um machado cego ainda pode ser afiado. Os padres em Winchester têm a mesma habilidade em fazer drama? Arrisca sua vida, rei Alfred. Eu o convidei aqui para falarmos em pé de igualdade. As leis danesas de hospitalidade não se aplicam em Wessex? Você presenteou a guerreira Fulke, aquela cadela da Ordem dos Anciões, a minha Yau. Fulke é inimiga de Wessex. Mas parece que alguém já removeu sua ameaça das minhas mãos. Se não ficou sabendo que fui eu, agora sabe. Impressionante. A Ordem dos Anciões acabou muito prejudicada ao perdê-la. O quanto você sabe sobre essa Ordem? Apenas isso, e um pouco mais. Essa carta, assinada por alguém que se diz um pobre amigo soldado de Cristo, alerta para uma trama contra a minha vida. A Forca, a Pena e a Adaga. Três homens ávidos por matá-lo. Dois agora. O bispo Eulfert está morto. Ele era a Adaga, até onde eu sei. E um humilde servo do seu Deus. Isso deve doer. Ainda, sua morte fortaleceu a comunhão cristã em Winchester. Rezo para que as mortes dos seus colegas façam o mesmo. Você já enfrentou guerreiros como eu muitas vezes. E muitas vezes perdeu ou foi traído. Por que confiar em mim? Tenho homens em London e Jorvik. Eles me enviam relatos sobre as marés altas e baixas de guerra. Há pouco tempo, pessoas de certa influência foram assassinadas nesses lugares. Em circunstâncias bem específicas. Quando recebi essa carta do nosso pobre amigo soldado, não demorou para entender o motivo. Não conheço sua motivação, nem o que espera ganhar. Tudo que peço é que termine o trabalho que começou. Antes que essas almas caídas infestem mais a Inglaterra. Devia deixar a ordem te matar. Aceleraria nossa conquista da Inglaterra. Você pode remover os órgãos do Estado. Mas o câncer permanece. Então prometa uma recompensa digna. O peso de um rei saudável em prata. Muito bem. O quanto puder carregar. Essa manhã, meu baile, Goodwin, não estava no seu posto. Você confia nele? Goodwin estava seguindo as pistas dadas nessa carta quando desapareceu. Onde o viram por último? Na sua casa, perto do Portão Oeste. Talvez encontre algo lá. Hayvon, comporte-se enquanto for visita. Minha cidade não é um campo de batalha. Ainda não, Grande Rei. Mas o dia chegará. O quê? Goodwin levado. E guardas diretando por aí. E para onde será que o teriam levado? Papéis jogados no fogo, Goodwin cobrindo seus rastros, ou guardas destruindo evidências? Tijelas quebradas, comida espalhada, levaram-no à força. Deve haver uma guarnição na cidade. Uma luta violenta com os guardas devem tê-lo levado para a guarnição de Winchester. Um danês em Winchester? Tempos esquisitos. O Rei Alfred me enviou, implorando de joelhos para eu achar uma pessoa. Conheço o Alfred muito bem para detectar uma mentira. Se ele enviou você, estava de pé e de queixo erguido. Estava mesmo. E você é quem eu vim procurar, Goodwin. Sabe por quê? Se tivesse que adivinhar, para encontrar os hereges da Ordem dos Anciões e enterrá-los, até Deus precisaria de uma pá. Então, onde cavamos? Minha investigação deve ajudar. Se ainda não a queimaram, deve estar aqui por perto. Vou achar a investigação. Vá antes que descubram que o lobo escapou da jaula. A investigação de Goodwin encontra a ordem. Agradeço por sua ajuda. Jogada descarada, prender o baile preferido de Alfred. Nessa tal de ordem, não passa de um bando de demônios. Demônios que rastejaram e se infiltraram em cada fenda do seu país. São perigosos. Não perguntei seu nome, não é? Eivor, do clã do Corvo. Flagelo de Mércia, se não me reconhece por esse nome. Bem, Eivor, quando os três hereges arderem no Monte de Cinzas, vamos beber juntos e compartilhar nossa aversão por Mércios como velhos amigos. Um se chama A Pena. Palavras seriam suas armas? Houve rumores de cartas penduradas em Winchester. Talvez uma dessas possa nos dizer mais. Alfred acredita que pelo menos um morreu. O Bispo Eilford era a adaga. Droga! Winchester chora a morte do assediador de Freira. A Forca. O que sabe sobre ele? Deve ser outro baile, certeza. Só nós temos o poder de cumprir a justiça. E esse aqui desfilaria com justiça arrogante. A Forca mandou te prender. Ele deve controlar a lei. Baile o céu, Win? Claro. Aquele porco espinho aplica apenas como um martelo em Winchester, executando pecadores com acusações espúrias na praça. Poderia ser outro? É ele. Ele é o único que se encaixa. Ponha um fim nesse terror, Eivor. Cidadãos de Ben de Winchester, abram os olhos. Vejam como os ideais nobres de Alfred são prejudicados nesse lodassal de efluvio humano. Os prisioneiros diante de vocês não seguem as leis de Alfred. Vivem acima delas. Eles chafurdam em merda, guiados apenas pela sua perversidade. O Hilbert aqui, a cabeça confusa pela cerveja, falou em verdades do bispo Eivor, servo Pio de Winchester, que agora está gelado na sua sepultura. Eivor não era homem de Deus. Ele aderá pelos pecados. Sua esposa é reclamona, Hilbert. Tem algum homem aqui que não passou o ferrão nela depois que viu aquele mel podre na colmeia? Quando vai parar, Selwyn? Quando toda Winchester sucumbir à sua justiça? Winchester tem sua justiça, Hilbert. Que Deus tenha piedade da sua alma cancerosa. Melkis, você é considerada culpada por... Você é perverte à justiça. Quem ousa executar a forca do rei? Não há em nome de Alvred que você realiza o seu trabalho. Você é o executor da ordem. Você espiou pelo véu, mas não vê com clareza. As leis de Alvred são o delírio de um escravo. Ele oferece a pedintes imundos um lugar à sua mesa, onde os dóceis devoram os fortes. Quem melhor para julgar o destino dos muitos miseráveis, se não os poucos fortes? A fim de proteger seu povo, precisa vestir uma luva de ferro. Você enfia os calcanhares nas costas de homens livres, não em quem merece. A ordem condena todos os homens à dor. Pois todos não passam de uma sombra da perfeição que devíamos conhecer. A perfeição dos anciões. Você é só um homem, pai. Um galho seco de uma árvore moribunda. Um coração alegre é um bom remédio. Mas um espírito destroçado seca os ossos. O mestre Bata não te ensinou as escrituras? O mestre Bata é um saco de cavalo. E eis o machado que usei para matar uma mosca. Você resolveu sair da toca. E você mergulhou minha cidade em caos. Esperava que fosse usar as lições dos seus deuses sutis. Não temos deuses sutis. Se a forca tiver morrido mesmo, podemos ficar um pouquinho felizes? Varre você sua lareira, Alfred, se não gosta da minha vassoura. Perdoe meu surto. Deus plantou em mim um ardor. Mas a prosa inglesa é um instrumento muito mal utilizado. Queremos o melhor para os nossos povos, não é, Igor? O seu e o nosso? A pena permanece. O que sabemos? O declínio do ensino tem sido suave em Wessex. Valorizamos a função dos sábios, mas negligenciamos o estudo da sabedoria. A pena se aproveita dessa falha. Alguém não concorda com suas reformas, Alfred. E está recrutando crianças para lutar. Agora sabemos por que crianças correm pelas ruas, ferozes e sem supervisão. Posso falar com algumas, ver aonde me levam. Ótimo. Me encontre na taberna quando acabar. E tente não matar nenhuma delas de medo. Noruegueses são os monstros das histórias que as mães saxãs contam. Não prometo nada. Estou te vendo. Venha. O baile o mal. Selwyn. Eu vi você punir ele na praça. Ele machucou muitos. Sim. Ele machucou a minha mãe até a morte. Ficou com o amuleto da sorte dela. Você o encontrou? Uma árvorezinha? É tudo que eu tenho pra lembrar dela. Que história triste. Fique com isso. Talvez te mantenha longe das ruas e de encrenca. Pra mim? Oh, obrigada. Que ratinha ágil. Você vai me levar até a pena? O céu engolirá a fumaça da pira de Eilfert. Muito poético. Mas ele vai ser enterrado no terreiro da capitão. É, Deus. O que é que vai me levar? O que é que vai me levar? Fecit dominus nostri sapiens nunus, vida e collecta supra et terra et terra. Me solta, seu imbecil. Roubando maçãs, é? Frutas não alimentam em face de crescimento. Tem galinha? Não tenho. Mas talvez possa me dizer o que sabe sobre a pena. A pena? Deus me segue. Que coragem. Encontre Owen e o Eilbert. Eles veem tudo. Por Deus, vocês vão incendiar Winchester. Está feita rechonchudo. Você não me pega. Ah, que Deus me ajude. Preferiria voltar a limpar estrum em Malvern. Você de novo? Não vem meter o bedelho. Owen, não é? Você brande fogo como o flamejante Jotna. Estava queimando quando eu achei. Em dias quentes como esse, as coisas pegam fogo. Então? Ei, Wickpair, sua aberração. Passa pra cá, Owen. Vimos sua sombrazinha pegar. Está olhando o quê? Não sei bem. Parece uma velha que rolou na merda com todas as outras porcas. Um porco de vestido, talvez? Morra lentamente. Mostramos pra eles. Encrenca parece seguir vocês. E eu me esquivo como um mendisco... Regadia. Por que está me seguindo? O que é importante pra você arriscar o pescoço dele? Não vem meter o nariz no assunto dos outros. Assunto de quem? Da pena? Nós? Trabalhando pra pena? Está sabendo bem. É mesmo? Sou inocente como uma ovelha. Eles eram os bandidos da pena e você os matou. Eu não queria estar no seu lugar. Parece que você me deve a sua vida. Esse aqui é corajoso e forte. Talvez possa nos ajudar. Então vocês não trabalham pra pena? Roubamos pra sobreviver e ficar longe das garras da pena. Mas sabem onde posso encontrá-lo. Eles surgem dos esgotos como ratos. Vai! Dá o que você pegou. Talvez ele possa nos salvar. Boa sorte, Danese. Tente não se estrupiar e tal. Hoje eu não comi nada. Ei! 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 É ela! Danesa idiota, Danesa idiota, não adivinhou que a Fener era mulher. Calma, Owen. Sua perspicácia é uma raridade. Quase todos veem o mundo em termos mais simples. No qual somos o sexo frágil. Uma égua parideira que explora os inocentes e vocês te gapando. Quanta ignorância. Defenda sua ama! Ajuda aqui! Que seu teto me ampare! O teto de Dilvert. Ela pode ir para a casa do bispo. Venha, minha criança. Sussurre o que aprendeu e mamãe te dará um mimo. Covarde. Usando crianças para espionar e roubar para a Ordem. Para instruí-las. Dê-me uma criança aos sete anos e eu lhe devolverei um homem. Ou mulher. Mas de que servem letras se uma criança só pode escrever o nome em esterco de porco? Ou sabedoria se a mulher não pode usá-la fora de casa? Ensinei muitas coisas a Owen. Salvei-a de uma vida indigna. Ela há de encontrar a luz na Ordem, assim como foi comigo. Se eu pudesse, salvaria todos eles. Mas não pode. Você corrompeu inúmeros para salvar uns poucos. Minha Ordem é o único caminho. Ela pode saciar nossa sede de conhecimento. Basta derrotar a fé escrava de Alfred. O que você sacrificaria em troca de conhecimento infinito? Um dom imensurável. Por que recusá-lo? Não a inocência deles. Que pena. Não recueste que empate. É aqui que a justiça se esconde quando se cansa? Se esconde? Essa é boa. Isso é um velório, meu amigo. Uma celebração para melhor conduzir a pena ao fogo eterno. Você ouviu? Os olhos de Hilda não eram os únicos de Winchester. Meus espiões me contam de um anjo vingador que elimina os ignóbeis. Já me chamaram de coisa pior. Saúde, Eildurbana. Significa destruidor da vida no seu dialeto. No sossego de irmãos que se foram, minhas mãos balançam as ondas de mel e eu encaro a saída. Para esperar a morte, não tenha medo. Você está seguro comigo, Danis. Por hora. Com um tempo bom e hidromel fresco, é fácil fazer amigos, até mesmo entre os inimigos. O que faz um baile, exatamente. Além de rastejar atrás do rei farejando elogios, eu aplico e interpreto as leis. Não as do homem, mas as de Deus. As leis naturais que movem o mundo e mantêm sua coesão. Não deixa de ser uma ocupação. Preciso te agradecer antes que a cerveja me entorpeça. Ao cortar as asas da ordem, você deu à Inglaterra uma esperança de união. Deve ter um gosto amargo saber que você é o último dos inimigos de Winchester. Tem certeza de que a adaga morreu? O bispo está morto, isso é fato. E se o bispo era a adaga, então a adaga morreu. Propriedade transitiva da mortalidade, percebe? Não acredito. O Winchester é teatral demais. Carpideiras e preces exageradas. Bem, pode prestar condolências e ver com os próprios olhos. O funeral é hoje. Se ele apodrece, sairei com minha prata. Mas se estiver vivo, haverá trabalho a fazer. Tome cuidado, Eivor. Se em morte ele é um cadáver parrudo, em vida há de ser bem maior. Encontre-me no Ita e me informe se descobriu ou produziu um cadáver. Se o bispo virou repasto de vermes, a prova vai estar aqui. Senhor, conceda a meu irmão Eilfart a felicidade eterna e que a alegria impere para todos os escolhidos. Só o rosto dele foi queimado. É um acidente um tanto estranho. E esse cadáver é esguio frágil. Segundo Goodwin, Eilfart era um brutamontes. Você conhecia o bispo Eilfart? Muito pouco. Ainda está sentindo o cheiro de carne queimada e festeando o cemitério? Você não vê que eu estou rezando? Podemos falar sobre a morte de seu irmão? Você não tem vergonha? Me deixe. Um estranho procurou o Wemba. Seu luto não é como o deles. O Wemba está sempre aqui. ajudando os adormecidos. Cantando para que não tenham medo de encontrar o Senhor. Adormecidos? Os mortos, quer dizer? O Wemba ajuda os monges. Cava, cava, cava. Você abre as covas. Enterrou Eilfart. Você viu o Eilfart? Coitado do meu amigo. Pobre. Pobre Eilfart. Eilfart. O que aconteceu com ele? Dormiu. Dormiu que nem meu cão, que eu abracei forte demais. Machucaram o Eilfart? Foi. Foi. E... roubaram o rosto dele. Enquanto dormia. Além de roubadas, queimadas. Roupas puídas. Será que eram do amigo de Wemba? Este funeral é uma encenação. A Ordem matou um inocente, queimou seu rosto para deixá-lo irreconhecível e o enterrou no lugar de Eilfart. O que foi agora? Belo espetáculo vocês montaram. Mas eu sei a verdade. Como ousa falar comigo quando meu pobre irmão Eilfart jaz frio em sua mortalha? Seu irmão é a adaga e está tão morto quanto eu. Heresia. Meu irmão era o bispo de Winchester. Quando Goodwin chegou perto de descobrir o papel de seu irmão na Ordem, você o enterrou. Ou melhor, enterrou outro em seu lugar. O amigo do coveiro. E queimou seu rosto para que não o reconhecessem. Como você... Não. Eu... Seu irmão não está naquela cripta. Diga onde ele está antes que mais vidas sejam perdidas. Não tirei mais uma palavra. Guardas! Pois bem, então. Como quiser. Não será nada bom para você. Guardas! Comigo! Aqui! Nós estamos em vontade! A voz é pelo lado! Sangra! Deus me ama! Devia ter... Chega desse jogo. Onde está seu irmão, aquele a que chamam a adaga? Ele virou um fantasma. Mas vai encarnar novamente no Witton. E Alfred deixará de ser rei. Ele pretende matar Alfred? Regicídio? Jamais! O rei vai renunciar e Elfurt, renascido e resplandecente como o senhor, há de nos governar. Você é uma imbecil. A adaga deve estar se escondendo esperando a hora de atacar Alfred. Mas a prosa inglesa é uma padre clérigo ou abade capaz de traduzir seus sermões do latim para o inglês. A razão... Como é doce a flauta do pastor chamando as ovelhas para o abate. Nasci em família cristã nas terras do norte. Minha mãe me embalava sob a luz das estrelas e sussurrava baixinho. Deus vela por ti. Aí, seu povo chegou e Deus fez vista grossa quando cortaram sua garganta por um anel de cobre. Nenhuma estrela fulminou os bárbaros que saíram espalhando o sangue dela por trigais assolados. Deus presenciou tudo e eu o odiei. Talvez o deus de Alfred estivesse testando você e você falhou. O deus de Alfred é fraco e ainda assim quer nos ter como escravos do primeiro ao último suspiro. Minha ordem deseja romper essas algemas imaginárias. Sou um lobo em pele de cordeiro. Ele assume o papel de um deus. Um caminho digno de trilhar. Um lobo é um banquete ambulante para os corvos. Mais um presente para você, Daness. Uma verdade mortal se for capaz de encontrá-la. a ordem não morrerá com a minha morte. Simplesmente se transformará em algo ainda pior para todos nós. com a minha morte. que não me escapa, Alfred. Meu rei, vamos à catedral pelas ruelas. Eivor poderá nos encontrar lá quando tudo for resolvido. Elvord, meu amor, não! Maldito Danês! Meu irmão servia a Deus! Ele vestiu um manto de morte para matar o seu rei. A morte de um rei não te causa regozijo? Você é infiel, é um demônio! Nós temos mais perguntas do que respostas. Mas se conhece essa chave, talvez possamos nos ajudar. Onde fica a casa? Você me tratou com bondade. Mas as maquinações dessa ordem mataram meu irmão. Portanto, que apodreçam. Essa chave abre as ruínas abaixo da casa do bispo. Lá você encontrará respostas. Se a irmã de Elvord falou a verdade, encontrarei respostas nas ruínas. Deve ser aqui. A porta para os segredos de Elvord. Vou enviar isto a Hytam. Talvez ele consiga entender. Tudo o que fizeram foi para prejudicar a Alfred. Ela mentiu para mim. Aqui não há nada da ordem. Vou cobrar de Alfred a minha recompensa. Entre, Elvord. Estou bem aqui. Quando bandidos vieram devorar minha carne, esses inimigos cambalearam e caíram. As leis da hospitalidade não valem mais, Alfred. Eu cumpri nosso acordo à risca. Isso é verdade. Mas não confunda necessidade com amizade. Você é um homem de palavra. Um homem de Deus. De fato, pauto minha vida no exemplo dele. Goodwin. Leve a única prata que cabe a seus navios, dragão. Um lembrete do sacrifício de Cristo e da nossa caridade. E ainda lhe faço outra oferta. Vive em paz aqui conosco como cristão? Ou morra pagão num campo encharcado de sangue? Tudo o que você tem a perder é a vida eterna. E se eu recusar as opções? É uma oferta de esperança, Eivor. De um propósito maior, para além desta vida. Seria tolice recusar. Caro rei de Wessex, seu reinado findará. Os corvos vão de bater asas até que seu trono se esmigare em pó. Você se enganou, Goodwin. para esse não há salvação. Teve uma chance, miserável. Mas eu não quis. Tchau. 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 Tchau.